Quantas ideias nós temos ao longo da vida e nunca tiramos do papel? Se você for esperar pelo momento certo, as coisas nunca vão acontecer. É claro que precisamos fazer um bom trabalho sempre, mas nem sempre o bom trabalho precisa ser feito com todas as condições ao nosso favor. Eu, particularmente, sempre tive essa dificuldade, deixando projetos pessoais para depois pela ausência de alguns recursos, mas um dia eu aprendi algo que mudou a minha vida, o MVP. MVP é uma sigla que, em português, significa produto mínimo viável. Esse aprendizado do livro Startup Enxuta é voltado para a criação de projetos em startups, mas serve para todas as áreas da sua vida. Em resumo, MVP é criar um protótipo da sua ideia e colocá-la em prática para validação o mais rápido possível, obtendo assim o feedback e compreendendo o que está bom e o que não está bom. Através da prototipagem, você pode testar um produto, um projeto ou uma ideia sem gastar muito, sem perder muito tempo e sem medo de errar, já que o erro é um aprendizado. Vamos falar sobre a Universidade Andarilho, aqui o canal, nosso projeto como um todo. Ela, até hoje, é um grande protótipo. São mais de dois anos de trabalho, mas até hoje eu não tenho todos os recursos necessários para criar o projeto que eu tinha em mente no início. Se eu estivesse esperando por eles, nada disso existiria. O canal está aqui, os cursos já têm mais de 25 mil alunos nesse momento, são diversos conteúdos diferentes e muitos, muitos testes mesmo. É claro que, por se tratar de um projeto digital, não existe uma versão definitiva, ele sempre estará em desenvolvimento. Mesmo assim, se eu esperasse pela oportunidade perfeita para começar, não teria começado até hoje. Se eu desistisse a cada feedback negativo, a cada dificuldade ou a cada erro, não estaria aqui falando com vocês neste momento. Foi preciso começar mesmo sem estar pronto, errar, aprender, melhorar, testar, testar de novo e assim seguimos até hoje, acrescentando aprendizados e melhorias a cada oportunidade. Quando eu falo sobre ir sem culpa, o título do vídeo, e também uma frase muito bacana da música Missão, do Humberto Gessiger, eu falo para que você siga sem medo de errar, porque você vai errar. A gente passa muito tempo lutando contra o erro e tentando passar uma boa imagem, mas quando você coloca isso na cabeça como algo que vai acontecer, que é inevitável e que faz parte do processo e do progresso, você ganha asas. Tem todo aquele papo motivacional, claro, por exemplo, o sucesso é sobre errar mais vezes do que os outros tentaram, legal. Deixando de lado essa ideia de autoajuda, é preciso ter em mente que você sempre pode criar algo novo, você sempre pode começar um projeto, sempre pode testar uma nova ideia, mesmo sem ter muito dinheiro, tempo ou conhecimento. Vai lá e faz, cara. Sua pior hipótese é que tudo dê errado, e acredite, em algum momento tudo vai dar errado. Mas e daí? Faça com o que você tem, do lugar em que você está. Faça agora.